Galera, se por acaso vocês estão vendo isso aqui no YouTube, oi, tudo bom? Então, esse vídeo está sendo gravado no meio da live que eu fiz na quinta-feira, onde a galera que dá live me mandou vídeos pra eu assistir. Esse aqui é um vídeo do Hayashi, um compilado de provavelmente os melhores clipes da semana. Mas eu acho que eu nunca gravei break-act pra nada do Hayashi, mas vamos lá. Bagulhos estranhos, bunda da Tanajura e Magneta Yashi em 1, 2, 3. Vai na frente. O pro é o normal, cara? Ai, eu tinha que ter rilado, porque é puro desempenho, cara. Isso é COD, né? Eu bater, era ele que é, então. Caralho, olha esse cara. Gente, tá possuído. Meu Deus, olha, sobrou os peitos. Nossa, eu estou ali. Que porreza, velho. Olha, nossa, morreu, mas passa bem essa Scarlet aqui. Que porreza. Não, você não viu o que aconteceu pra ela chegar nesse estado, coitado. Mano, como assim, mano? Ah, gostei. O editor do Hayashi tá muito de parabéns, velho. Tá de muito parabéns, puta que pariu. Que arma é essa aqui? Ah, não. O que eu digo, porra? Falou? Caralho, o cara aparece do nada na minha frente e ele toma um susto. Aí, ó. Baixo, cima, esquerda. Baixo, cima, esquerda. Baixo, cima, cima, esquerda, baixo, cima, cima, esquerda, baixo. Para de falar junto, velho. Cara, tuó. Eu fiquei útil, mano. Eu me fudi, né? Já devia estar angustiado que eu não chegava na mão dele. Pô, vai só isso e azul. Ah, não. Ah, não. Não é possível. Todo mundo tinha três cartas. Possível. Impossível. Não. Inacreditável. Inacreditável. Eu tinha um Coringa, eu ia bater. Não, não é possível, cara. Se ferrou. Era foda. Todo mundo com três cartas. Você imaginar que todo mundo vai ter, é uma hora. É, é difícil. Já tá estressado, né, velho? Nunca vi alguém passear em LA. Vigador antes. Peraí. O Hayashi ainda joga corrida no GTA? Como assim o Hayashi ainda joga corrida no GTA? Pensei que só eu gostasse de jogar corrida no GTA em 2019. Acho que só eu gostava. Bom saber. Pode aí, seu velho de merda. Ah, foi mal, Amanda. Seu lixo. Ah, não. Toda sexta-feira, então toda sexta-feira eu vou ver o Hayashi em live. Eu quero nem saber o que eu estiver fazendo na vida. Vai lá pra LA, lá. Vai passear em LA, vai. A LA já foi a mais zen. Hoje em dia eu desculpo. Quando isso, mano? Não, eu sou um pavio aceso o tempo inteiro, mano. É, porque o seu pavio, ele é aceso pequenininho. Você pega o colono do teu lado, você nem tem pavio. Entendeu? É verdade. É verdade. O colono é louco. Não, não faz sentido no mundo de Stone. Eu falo que ele é doidinho, eu tô falando que ele é doidinho, mano. Ele é muito doido. Quer a prova de que Stone é doidinho? Me explica o que ele quis dizer, que eu não entendi nada. Eu sei lá, velho. Não sei. O dinheiro fala comigo. Tô falando, tô falando. Tá mudinho. É tipo... Ai, ai, ai. Agora você fala comigo também, Batera. É, vamos falar, japonês. Você tá muito treinandinho nesse modo. Caralho, mano. Que jogo difícil é esse? Ah, é vídeo? Doido, Batera. Você tá cheio de fazer vídeo? Eu não fiz, eu fiz. Faz vídeo, Batera. Faz! Farrarra, galera. Eu sou o Batera Games. Merda! Ai, meu pai. Faz vídeo. Beleza? Ô, Dio, esse é o Hayashi. Com dois Is no final. Tomado, puta. Agora, Dival, você bota um... Falando em comida que gerou polêmico uma vez no meu chat. Eu acho que um ou dois só falaram o que comeram e o que gostavam. Parofa de bunda de Tanajura. Que? Que isso? Caralho, eu tenho a maior vontade de comer. Eu já ouvi falar. Eu já ouvi falar. Eu já ouvi falar, tá? E sim, isso é normal. Fazer farofa com bunda de Tanajura é normal. Ok? Eu acho que eu não me engano em Minas Gerais, Espírito Santo, que é muito popular. No interior, principalmente. E eu sou um apaixonado por farofa. Eu já comi farofa de quase tudo que é coisa normal na vida. Farofa de carne, farofa de frango, farofa de cenoura, farofa de couve, farofa de alface, farofa... Eu já comi farofa de todas as formas possíveis. Eu acho que é uma das únicas formas de farofa que eu não experimentei ainda. Que é a farofa da de bunda de Tanajura. Meu Deus do céu. Eu tenho curiosidade. Que bom, velho. Meu irmão. Eu tenho cara que eu tava mandando o apa. Pensando que eu sou o camarão, velho. O camarão é uma puta parada nojenta pra caramba. O camarão é um... Eu não como camarão. Eu não como camarão. Eu quero do camarão explodir. Calma, eu tenho que aprender. É... Aprendeu errado. Ué, ué. Ele não foi pra cima. Ele foi pra trás. Aprendeu errado. Calma, calma. Agora entendi, entendi. Eu vou matar vocês. Cuidado. Por que que ele tá... Mano. Calma, calma. Eu tô entendendo, tô entendendo. É o mouse. O mouse é o importante. O mouse é muito importante. O mouse é importante. Eu tô tentando pousar, mas tá difícil. Ele não para. Por que que ele não para? Pula! Sai! 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 Ejetar! Mano. Foi pior do que eu, galera. Como que pousa esse helicóptero? Pelo amor de Deus. Vem aqui comigo. Vai. Vem comigo aqui. Vem, vem, vem. Vem cá. Eu tô te ajudando aqui. Eu tô realmente... Chef Thieves, né? É, Chef Thieves. Você tem certeza que é essa ilha aqui? Então, tem. Só que lembra que ele... Eita! Enorme. Poderoso. E em certos casos com um veneno mortal. Já enfrentei a maioria das espécies mais mortíferas. Desde a cobra-rei da Índia até a... Jibóia. Hã? Jibóia. Jibóia. Eu não sabia se eu falava de araracas hoje. Meu Deus, mano. Nossa, mas ele no controle. Ele no controle, mano. Parece até a gente rolando, velho. Não. Rodei. Cuidado, batera. Não, eu tô com calma aqui, japonês, pô. Não, mas não me roda. Ai, ó a merda, ó a merda, ó a merda, ó a merda. Que que é isso? Não, nada. Não, não, não é. Não, não consegue, né, cara? Broder. O editor do Hayashi, o editor do Hayashi é um gênio. Eu não sei quem é esse cara, mas eu tenho que dar um troféu pra esse homem. De verdade, o vídeo todo desse cara é muito bom. Ah, o Marginal! Aconteceu tanta merda! Tanta merda isso! Ah, não! Mano do céu! Marginal capotou, deu de cabeça no chão! Ah, tem quatro voltas, tá? Pra chegar, pra chegar, pra chegar... Que isso, mano! Como assim, cara? Vai tomar no cu, garoto! É fácil, é fácil! Ah, tá! É bem fácil, é! Como é fácil? Não faço ideia! Olha a cor! Olha a cor! Tô vendo! Não vem nada na cabeça! Ah, é esse cara! Ué! Já vi que eu vou ficar nessa sozinho, mano! Olha lá! Ah, meu Deus! Meu Deus do céu! É esse o cara que me chama de cego! E esse aí tá vencido cinco anos esse chocolate aí! Já venceu faz muito tempo! Eu até pensei... Eu até pensei em chocolate, mas... Porra, velho! Não tem lógica ser chocolate! Porque a conta é muito estranha! O Kadok já tirou em mim! O Kadok já tirou em mim! O Kadok já tirou em mim! Não, eu tirei ninguém! Isso! Bota ele! Bota ele mesmo! O Kadok tá de doce! Não! O Hayashi! Calma, amor! Cadê o Kadok, Amanda? Ele tá muito esperto, mano! Menos uma criança num bom jogo aqui! Passeando pelo letreiro de Hollywood e pela hidrelétrica! Quem vai escolher? Eu! Eu! Colombo Gamer já escolheu, então você sou sério! Vamos de off-road! Ah, não! Off-road podia ser traduzido como sem roda! Beleza, é isso aí, meu! Não! 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 Acho que não! Sem roda? Road é roda! É isso aí, meu! Claro! Eu pensei a mesma coisa em grade de prisão! Só que também não tinha lógica sem grade de prisão! Off-roda! Pelo amor de Deus, mano! Ah, sem roda! Caralho! Off-roda, mano! Nossa, se eu tinha esquecido que tinha uma volta só! Ô, cocô gigante! Sai da frente! Mano, com chuva é... Ficou gigante! Ah! Nossa! Tem isso! Caralho! Caralho! Isso foi muito bom! Ah, não, velho! Ah, meu Deus! Meu Deus do dinheiro! Foi você, mano! Foi mal, velho! Eu sou sete! Foi... Pagou viado de novo? Pum! Falou que tava no jogo já! Foi uma def solução, mas foi diferente dessa vez! Geralmente é mais agudo! Dessa vez sou mais... Ah! Não, que eu tive um primeiro! Oh, agora vai um porco! P dum. P dum! P dum. Ah, cala a boca! P dum! Oh! Pum! Oh, na moral, na moral, você pode ganhar dinheiro com isso, mano! Esses jogos aí que tem porcos, você pode dublar. Alá! Se precisar do som lá, tá ligado? Esses jogos que tem animal! Vou recomendar a fazer empresa! Vou te recomendar, mas... Você me entende? Me acende? Filho da puta! Eu vou lá checar, eu vou lá checar o marginal. Calma aí, se eu conseguir. Na real, eu nunca vou conseguir. Qual que é o bastão? Ah, é o Magneto. Eu vou ser muito expulso no meu prédio, mano. É o Stoller, um deles é o Stoller, velho. Eu vou checar se é o marginal, se eu conseguir. Caralho, olha. Não, não fiz nada, velho, até agora. Só o sniper. Calma, ele tá num lugar de muito difícil acesso. Pior que eu nem sei subir lá, cara. Eu também nunca subi lá, velho. Ah, é, pois é. Não! Não tem mais como subir lá. Ele se matou? Não me matei, fiz pior. Esquece, o marginal a gente jamais vai saber se era ele ou não. É, tem outro barril aí. Ah, tem outro aqui, calma. Não! Me... Tá igual, tá igual. Só tem cara boa, velho. 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 Nossa. Tiago MGBR, brother. Se por acaso você estiver vendo isso aqui, tô um gênio, parceiro. Tô é muito bom editor, velho. Puta que pariu. E aí, Melianas, tudo bom? Mano, que delicinha de vídeo, velho. Eu vou... Eu dei vontade até de começar a acompanhar o Hayashi. Eu vou me inscrever no canal dele. No YouTube e vou acompanhar as lives. Calma aí, deixa eu abrir meu mixer. Mano! A edição do brother! Deixou com vontade de ver as paradas. E aí, Pedro, como é que você tá? Meliodas? Tem como sim, cara. Tem como você doar Lúcio, sim. Sim, Hayashi. Curti muito, velho. Eu gostei... Eu gostei dele. Tipo, eu... Eu sabia quem ele era. Mas eu nunca parei, assim, pra assistir um vídeo ou assistir uma live. Porque eu não sabia qual os jogos que ele jogava. Tá certo que, tipo, a maioria dos jogos que ele joga não me interessa. Mas, mano, quando ele estiver no GTA, eu com certeza vou ver. Eu gostei muito dele. Gostei dele como pessoa. E, tipo, ele jogando com os amigos dele é muito divertido. Ou... Launcher Pad. Mais conhecida também como Sanda My Happiness. Então... A lista pra segunda-feira vai... Pra terça-feira, no caso. Tá bem apertada. Porque ainda tem os 10 vídeos da última live que eu não assisti. Entendeu? Aí... Pra completar ainda, vou ter que liberar, pedir... Vou ter que liberar vídeo pra galera. Que vai aparecer na live aqui amanhã. Ou na live na terça, né? Então, não dá pra inserir pra próxima. Mas, quem sabe, pras próximas. Dá sim. Ele parece o Tonelo Asiático. Eu acho que ele parece o Tonelo Asiático. Com certeza. Lê, o vídeo do Jovem Nerd tem 25 minutos de duração, Lê. Os vídeos do Jovem Nerd tem 25 minutos, brother. E eu assisto todos. Eu vejo todos. Não tem como nem se... Só tem uma forma de me pedir... Eu... Você tem que me pedir pra assistir o vídeo na hora que o vídeo for lançado. Porque eu não vou ter assistido. Eu vejo tudo. Tchau.